Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, retomando as nossas atividades, os nossos locais tradicionais, depois de alguns dias que eu tirei para dar uma descansada, sem contudo perder o contato com vocês. Ontem, às 17h30, eu não consegui entrar, como eu faço sempre, no ar aqui com vocês no nosso portal. O que gerou muita preocupação, muitos comentários das pessoas que estão aqui no nosso portal. Isso foi muito gratificante, é muito bacana perceber o carinho, a conexão que vocês têm comigo, com o nosso espaço aqui. Enfim, e eu quero cada vez mais retribuir a cada um de vocês esse carinho, mandando também sempre boas energias, boas informações, para a gente conseguir analisar melhor o que está acontecendo no nosso país. Bem, se você está chegando agora, convido você a se inscrever e conhecer também vídeos nossos antigos para você perceber a nossa linha. Eu sempre trato dos temas aqui sem sensacionalismo. Talvez seja por isso que muitas previsões aqui, que foram sempre feitas dentro de bases reais, elas estão se confirmando como o que está acontecendo agora com esses personagens centrais que ocuparam o poder aqui no nosso país. Bom, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5h e 5h30 da tarde. Se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você reforçar aqui a nossa muralha de contenção, essas insanidades, essas maldades todas que aconteceram com o povo brasileiro. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muita coisa acontecendo. A notícia do dia foi a prisão do Anderson Torres, né? Anderson Torres chega ao país e é preso em Brasília. Aliado de Bolsonaro é alvo de investigação por conivência com golpistas. Polícia Federal cumpriu o mandado de Moraes. Mandado de Moraes, ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, nega omissão em ataque de extremistas. Gente, não dá para uma área de inteligência, área policial, diante de um fato absolutamente anunciado, dizer que não sabia de absolutamente nada, né? Um documento foi aprendido na casa do Anderson Torres, que seria ali o mapa do golpe, né? Da implementação de uma ditadura aqui no nosso país. Evidentemente, esse documento por si só, isoladamente, ele é um papel, mas ele confrontado com uma série de outras informações que vão eclodir outros documentos, estão lá na casa do Anderson Torres, o seu telefone celular, as mensagens, ele já anunciou que o telefone dele foi clonado, o que pode ser uma estratégia, né? De negar algumas coisas que serão encontradas ali no seu aparelho. E isso tudo está se dando em função de decisões do ministro Alexandre de Moraes, que está figurando agora no foco de muitas atenções, porque muitas pessoas estão chocadas pelo fato dele estar sendo o protagonista dessas ações todas. Gente, mas tem duas questões básicas que as pessoas esquecem. Primeiro que ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, todas as questões que dizem respeito à eleição presidencial de 2022 estão sob a alçada dele. Então, é natural que as coisas cheguem para ele ou para o plenário, que são sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que tem ali mais dois do Supremo Tribunal Federal também. Ou que todas as questões envolvidas com a conspiração ou conspirações para destruir a democracia do nosso país, que está ali no inquérito das fake news, que também é capitaneado por ele. E se as petições são dirigidas a esse magistrado, ele tem que dizer alguma coisa. Ele não pode não dizer nada. Jurisdição, exercer a jurisdição, do latim, juris dissere, quer dizer dizer o direito. Ele tem que dizer o direito no caso concreto, no conflito concreto. Então, se ele está sendo demandado, ele tem que dizer... Aí as pessoas estão se chocando, muitas delas, com essa concentração de atividades. Ainda bem que, pelo menos, ele é operativo. Porque imaginem se o presidente do TSE e o ministro da Suprema Corte fosse, por exemplo, o senhor Augusto Aras ou a senhora Lindor Araújo. Não estava acontecendo absolutamente nada. E esse protagonismo do Alexandre de Moraes, ele tem muito a ver com a omissão do Ministério Público Federal. A Procuradoria Geral da República, na medida que ele não toma nenhum tipo de iniciativa, o Poder Judiciário, ele pode, por conta própria, sim, estabelecer uma série de diligências, uma série de medidas, toda vez que for provocado. Mesmo que o Ministério Público não queira fazer absolutamente nada, o que gerará uma responsabilidade para o senhor Augusto Aras, que não sabe mais onde enfiar a cara. Porque a cada situação que é aberta desse bueiro, o senhor Augusto Aras, ele fica exposto também. A pena no nosso país, gente, é que a pena para o crime de prevaricação é muito baixa. Então, o senhor Augusto Aras, ele joga, inclusive, com esse cenário. Se ele for demandado, a pena é muito pequena. Mas se acontecerem situações mais graves, aí a coisa vai ficar juridicamente mais complicada para ele. Pois bem. Então, o senhor Anderson Torres já foi preso. A Polícia Federal fez uma operação muito discreta, para não deixar vazar. Mas aí ele dá uma declaração, né? Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça para cuidar da minha defesa. Ah, então ele estava de férias. Então, quer dizer que se tivesse uma prisão preventiva dele, olha, é o seguinte. Eu vou curtir as minhas férias. Quando acabar as férias, daqui a 30 dias, em alguns servidores da Justiça, são 60 dias de férias. Aliás, uma coisa que precisa ser questionada aqui no Brasil. Então, depois de 60 dias, eu me apresento lá. Enfim, é como se fosse a faculdade dele ser preso. Não é faculdade, não. A decisão já foi tomada. E ontem, dois jornalistas mostraram o momento exato que o Anderson Torres estava sendo conduzido para a fila de embarque. O que chamou a atenção foi que ele estava sendo escoltado pela polícia lá dos Estados Unidos, do estado da Flórida. Vamos acompanhar aqui. Aí, ele chega ali escoltado, né, por vários policiais armados. Vamos ver aqui. O reloginho deu uma parada aqui, gente. Vamos voltar de novo. Vamos ver se vai aqui. É, está dando uma travada aqui. Sim, mas enfim. Então, eu vou deixar aqui, vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo, para a gente ver isso depois. Bom, e aí, no meio dessa história toda, que o Anderson Torres está preso agora, muitas pessoas estão fazendo companhia a ele em outros presídios. Uma situação, até que eu fiz um Twitter hoje mais cedo, foi que todas essas mulheres que estavam ali nessas manifestações para destruírem a democracia do Brasil, porque não tem, gente, como remediar esse tema. Essas pessoas estavam querendo violência. Ninguém estava querendo uma intervenção militar, uma ruptura institucional, com flores. Todos estavam querendo prisão dos ministros, a destituição de poder aqui no nosso país, a negação de um resultado eleitoral, o arremesso do Brasil na barbárie, na selvageria. Então, essas pessoas agora estão percebendo o que elas estavam fazendo de mal, se é que algumas estão percebendo, porque isso virou uma seita. Enfim, está acontecendo esse tipo de situação lá. Super lotada, papuda, abre blocos e chama policial para receber bolsonaristas. Até brinquei no meu Twitter mais cedo, né? A Damares dizia que as meninas deveriam vestir rosa, só que as meninas resolveram vestir o amarelo. E agora as meninas estão vestindo cor de abóbora e branco, né? No presídio da Colmeia, então as abelhinhas ali vão ter muito tempo para pensar no meio dessa história toda. Bom, não podia deixar de fazer esse parênteses aqui. Concomitantemente a tudo isso que está acontecendo, as redes sociais bolsonaristas estão sofrendo também muitos bloqueios. E aí, isso está gerando confusão na cabeça de algumas pessoas, mais uma vez acreditando que o Alexandre de Moraes é o único responsável, né? O único capaz de tudo. Voltou a cena aqui, gente, peraí. Nosso programa aqui não tem edição, né? Então, aqui é o Anderson Torres indo aqui, escoltado, né? E aí alguém faz uma pergunta para aí. O ministro não vai se entregar à polícia? É uma coisa meio humilhante, né? Para não dizer totalmente humilhante. O cara com bonezinho, mochila, máscara para dar uma escondida, mas teve lá o jornalista que catou o cidadão ali e entregou-o. Bom, aí algumas redes estão sendo bloqueadas, estão sendo extirpadas. E uma das criaturas que está sofrendo bloqueio é essa senhora aqui que ela se comporta como uma adolescente de 14 anos. Mas é uma bolsonarista que atinge muitas pessoas. E aí está reclamando que está sofrendo cerceamento, né? Mas, olha só, são pessoas incorrigíveis, como eu disse para vocês em outras vezes. Elas queriam uma ditadura aqui no nosso país. Queriam ruptura do sistema constitucional do nosso país. Queriam um sistema de violência. E agora ficam surpresas que estão recebendo ali sanções, tanto da iniciativa privada desses provedores, quanto por medidas judiciais. Aí vão dizendo coisas como essa aqui. A Venezuela está super disposta a liderar essa revolução, que inclui nossos amigos presidentes maravilhosos, Xi Jinping da China, Vladimir Putin, Gustavo Petro. E aí nós vamos contar aqui com o Brasil para financiar. Você está preparado? Você está trabalhando muito? E agora você vai ter vários países para você bancar. Gente, então, quer dizer, é uma demência, um mal-caratismo que é isso. Dizer que o Brasil vai financiar a China, a Rússia, a Venezuela. Gente, é muita apiração, né? E aí tem, de fato, sanções. Muitas situações vão repercutir sobre a figura do Bolsonaro. Qual será a medida? A gente tem falado aqui várias vezes há muitos anos atrás. E ontem, na Globo News, o Camarote disse exatamente o que nós, no Portal do José, temos dito ao longo de anos. Vamos pegar um trechinho aqui. Pode chegar. É isso. O Bolsonaro é mais presidente, não tem mais a caneta. O Aras agora tenta. E ele não tinha como não fazer, diante da gravidade, tudo o que aconteceu, da pressão que eu estava falando, do Supremo Tribunal Federal, da pressão que está havendo de todo o Ministério Público Federal em relação a ele. Ontem você até colocava isso aqui, esse pedido que estava sendo feito. Então, isso era já público na TUSA. Ou seja, imagina um Procurador-Geral da República sendo admoestado pelos subprocuradores. É isso que aconteceu. E nessa situação fica difícil não agir. Era algo que estava sendo esperado. Bolsonaro não tem mais mandato. Teoricamente, isso poderia ser investigado pela primeira instância, mas como você já tem essa investigação sendo tocada pelo Supremo Tribunal Federal, muita gente entendia que isso puxa. Vários juristas entendiam que isso puxa para o Supremo Tribunal Federal. Então, não daria para você fazer. Inclusive, essa era uma colocação feita, inclusive por vários subprocuradores. Então, gente, o que aconteceu? No meio dessa história toda, o Bolsonaro publica um vídeo lá no seu Twitter ainda questionando o sistema democrático, as eleições do nosso país, logo depois dessa turma toda. Ou seja, para retroalimentar essas canjicas, como eu tenho dito aqui para vocês várias vezes. Inclusive, eu dei uma olhada na petição que foi dirigida ao ministro Alexandre de Moraes e ela é assinada por 79 procuradores da República. Aí vem lá o texto. Trata-se de manifestação da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o Augusto Aras teve que mandar isso para o Supremo Tribunal Federal. Instruído por representação criminal, assinada por 79 membros do Ministério Público, por meio da qual, ao argumento de que Jair Messias Bolsonaro, em 10 de 1 de 2023, teria supostamente incitado a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que configura o crime previsto no artigo 286 do Código Penal. Incitação ao crime. E foi isso que aconteceu. Então, a Procuradoria-Geral da República está chamando aqui o Bolsonaro a fazer parte desse conjunto de explicações. O que ele quis dizer com aquele tipo de publicação? Ele agora não é mais presidente, como eu disse para vocês, perdeu a imunidade, perdeu o poder. Ele não tem mais poder político, chama ninguém da Polícia Federal, de fazer alguma articulação com Augusto Aras, de tentar alguma coisa. Não perdeu completamente. Ele não tinha absolutamente nada. E agora ele está vendo que ele não tem nada vezes nada, o que é muito mais nada ainda. E aí, dentro dessa situação toda, a gente tem visto aqui manifestações do Glyn Greenwald, que diz o seguinte no Twitter dele. Quem defende um princípio não está do lado de nenhuma facção política. Um princípio não serve à esquerda ou à direita. Um princípio, por definição, tem aplicação universal. Aqueles que não conseguem raciocinar com princípios sempre assumem que todos sofrem da mesma incapacidade. E aí ele está reclamando, que está protestando aqui, que o Alexandre de Moraes está concentrando muitos poderes. Que as pessoas têm direito a um julgamento justo, liberdade de expressão. Está reclamando aqui das pessoas estarem sendo cerceadas nas redes. Eu perguntaria ao Glyn, Glyn, no seu país de origem, os Estados Unidos, se tivéssemos redes sociais de grupos fundamentalistas, o Al-Qaeda, enfim, grupos lá do Afeganistão, o Tocobarão, enfim, o Totomacute, sei lá, qualquer tipo de organização, eles estariam circulando pelas redes sociais, normalmente estariam pregando ali a destruição dos Estados Unidos da América. Isso não seria bloicotado, isso não seria reprimido pelas redes sociais, isso não teria repercussão na justiça. Então é disso que se trata no Brasil. Essas pessoas são criminosas com essa vestal. Eles só não têm aqueles turbantes e aquelas situações cenográficas, de túnicas e de roupas, de facões e metralhadores. Mas o discurso é tão perigoso quanto, porque se, por um lado, esses grupos fundamentalistas querem destruir a grande nação satânica, aqui dentro nós temos essas figuras querendo destruir a nossa nação, a nossa democracia. Então, eu não vejo violação de princípios. Quem violou princípios foram esses criminosos e, portanto, estão sendo reprimidos, estão sendo investigados, estão sendo tratados dentro do que prevê a lei, prevê a Constituição do nosso país. Não existe nenhum tipo de ruptura institucional em relação ao que está sendo feito pelas cortes aqui no nosso país em função desse combate que está sendo feito todos os dias contra esses criminosos que estão tentando, até hoje, alguns deles destruírem a nossa democracia. É disso que se trata. Gente, espero ter jogado para vocês uma série de reflexões aqui. Eu quero saber o comentário de vocês, a opinião de vocês, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!